Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, somente dedicando 3 horas por dia, e fazendo o que me disseram esses tipos. Dale, cheque o primeiro link na descrição. Chegar a pau e é isso. Mas às vezes a gente, tipo, ele grava e ele, tipo, só comenta, né? Vai ensinando, então. Mas a gente faz umas historinhas meio doidinhas. Tem uma historinha que foi bem criativa, mas, sei lá, não sei se deu bom ou não. Mas era o seguinte, eu me insinuar para o motoboy do iFood. Tá bombando, essa eu vi. Exatamente. Com eu. Com eu. Nossa. E aí, tipo, a gente descia, e aí quando eu ia pegar a pizza, que eu ia me ensinar para o motoboy, aparecia o bandido, já me colocava para dentro de casa e fala, se tu não me enxergar, eu vou matar o teu marido. E aí, tipo, a gente descia, 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 e